Sinônimo de amor para mim é hoje o Largo do Paissandu, pela história que ele teve com o modernismo e com o Piolim, que para mim é o palhaço que representa muito da história de uma ligação de um palhaço com a cidade. Eu miro nele quando eu penso as coisas que eu faço, porque é um cara que estabeleceu um código para a cidade, de que ali tinha o circo dele e passou a ser o grande centro de encontro de artistas circenses do Brasil inteiro. Então é o lugar de encontro mesmo dos circenses do Brasil inteiro. Hoje tem lá o centro de memória que tenta resgatar isso, mas eu acho que é um lugar simbólico. E pela poesia do Mar de Andrade, eu acho que ele está absolutamente certo do que ele enterra em cada parte da cidade. E até a próxima. E até a próxima.